Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje, diretamente da produção da parcelaria Renito e vim apresentar pra vocês essa belezinha aqui. Bora conhecer lá comigo? Roda a vinheta! Quem aí gosta de frango com catupiry? É, aqui na Renito, o nosso pastel é de frango com catupiry mesmo. Com isso, investimos nessa máquina aqui, onde todos os nossos produtos vão com o mesmo peso e a mesma gramatura de catupiry em todos os pastéis, saindo tudo no padrão. E ainda, otimizamos um funcionário na produção dos nossos pastéis. Pra você que ainda não consumiu nossos produtos que vão catupiry, são eles, frango com catupiry, camarão com catupiry e alho poró com catupiry. Com o parianito e não percam o tempo. Então, eu vou falar uma coisa pra vocês. Frango com catupiry. Fala só assim. Fala só assim. Com o que você acha? Fala só assim.